Música Pois é, o Ezum Forte, Maurício Codjon, lançando o seu mais recente disco Sempre a Sorrir Sempre a Sorrir É o nome de uma música É o nome de uma música Sempre a Sorrir É, misturando ritmos, banda fera, show Mas agora, vamos lá, diz mais, vamos aí pra gente É, então vamos de Sempre a Sorrir É a própria É a própria Sempre a Sorrir, que, sabe o que faixinha é? A Sempre a Sorrir é a faixinha 10 A faixinha 10, quase A faixa 10 A Faixa 10 Sempre a Sorrir É, Maurício Codjon e Cris Moraes, chinesa É, a própria chinesa Sim Então, vamos lá E agora, vamos lá, corte